Olá, neste vídeo irei mostrar como acessar as atividades postadas pelo professor na aba Mural. Existem dois modos de visualizar as atividades no mural que variam conforme a configuração do seu professor. Vou mostrar como ela ocorre nas duas possibilidades. No primeiro, as atividades aparecem como forma de notificação, apenas especificando se é uma nova pergunta, uma nova atividade ou um novo material, seguido do nome dado pelo professor e embaixo tem a data da postagem do conteúdo. No segundo modo de visualização, as atividades aparecem também como uma notificação, no entanto, possuem mais informações. Além da especificação do tipo do conteúdo, se é uma atividade, pergunta ou material e do nome atribuído pelo professor ao conteúdo, você consegue visualizar a data de entrega, ao lado da data a classificação da atividade e abaixo da data se possui conteúdo anexado pelo professor. Lembrando que essas diferentes visualizações vão variar conforme a configuração do seu professor, por isso pode ocorrer de na sua turma não aparecer nenhuma notificação de atividade, como essa turma que estou mostrando agora. Para esse tipo de situação, você pode configurar o Google Classroom para te notificar por e-mail quando o seu professor postar novas atividades. Espero você no próximo vídeo. Até logo!